Meu Deus, dia bonito, pra fazer o que? Eu também não sei se vou fazer o que hoje, não, eu sei se vou fazer o que hoje E vocês também sabem porque estão vendo o título Hoje é o dia em que eu vou comprar o menu completo do KFC Opa pessoal, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo no meu canal Agora fiquei feio, com certeza Olá, seu vídeo tá começando agora, então eu gostaria que vocês deixassem um bom seu like Vai me ajudar muito, deixa um like, se inscreva aqui no canal Caso você seja novo, hoje eu vou sair, vou pra Benguela Não é Bengala, vou pra o KFC comprar o menu completo Porque alguém me convidou pra fazer um vídeo O Yannick me convidou pra fazer um vídeo Na qual ele vai provar o menu completo de Inglaterra E eu vou provar o menu completo daqui de Angola E hoje eu tenho a oportunidade de comprar tudo, tudo do KFC Eu não sei por quem tu vai gritar, esse vídeo tá uma porcaria, eu já sei E pra isso eu vou ter que sair, vou estar à espera de alguém Essa mesma pessoa me falou pra me esperar Então tá à espera dela, porque vamos ir pra Benguela e comprar o menu completo Eu tô feliz, porque eu não como todos os dias isso E hoje eu vou comer Sabe quando você é pobre e você vê que você não come literalmente, constantemente essa coisa? É isso aí Olha só, eu tô gravando com essa câmera pequena, tô sentindo o Edu Koff Edu Koff, você tá me assistindo? Eu sou muito teu fã, te amo Te amo Um dos meus maiores sonhos é ser tipo o Homem-Aranha E hoje eu comprovei que realmente o Homem-Aranha existe Porque eu tô vendo dois lá Eu quero isso na minha vida Olha só, vocês nem viram, mas eu tô aqui embaixo Não vou filmar, tô com vergonha Eu vim aqui já pra sair um pouco A pessoa quer sair comigo Tá engraxado mais o sapato É pra mim entender isso Eu não tô habituado a gravar na rua, porra Eu não tô gravando com essa câmera Eu não tô gravando com essa câmera Eu só quero sua companhia Ficou isso, negócio Eu vou olhar as coisas Não é opinião, cara Tô vendo arroz e feijão E aí É isso Pessoal, tô no túnel Eu resolvi vir e mijaram Ó, cadê mais prêmios é aqui, oi ai ai conseguimos comprar tudo que era pra comprar vou voltar a filmar quando está já em casa vou voltar a filmar e mostro pra vocês tudo que nós compramos porque a câmera também está sem carga é isso, é isso, tá bom é isso, só conseguimos comprar tudo depois vou ter que levar pra casa e até vir aqui mijar no quarto de banho ixi, ei caramba esqueci de dar descarga agora deu olha só, eu já falei com vocês que eu já resolvemos todos os problemas então vamos ter que esperar um pouco pra ver, porque é muita coisa que nós vamos levar ou vamos levar em casa e testar em casa, ou provar em casa e eu tô com fome, não matabixei nem almocei porque tava a esperar realmente esse momento porque é um momento de felicidade é um momento em que eu fico feliz e eu começo a ver as coisas eu falo, porra, vou comer e é isso, vou até já mostrar aqui a fatura vou mostrar de novo a fatura, vou mostrar aqui a fatura quanto é que deu, eu não gosto de mostrar essas coisas pra vocês não pensarem que eu sou rico eu também não sou rico mesmo, nem preciso pensarem no total, deu 32 mil quase, eu vou converter aí também em reais ou em dólares, pra vocês verem quanto é que realmente deu isso é quase um salário mínimo aqui em Angola e ninguém... passa de um salário mínimo passa de um salário mínimo é não, salário mínimo aqui é 35 mil quase, é 5 mil, 23 eu só espero que ninguém vá aqui nos comentários, comece a me criticar que, ah, compraste isso tudo só pra gravar vídeo um investimento também o dinheiro não foi da minha parte o Yannick é quem deu então, Yannick, muito obrigado por me alimentar e é isso, tô feliz, tô feliz não é que conseguimos mesmo comprar tá, tá aqui tudo conseguimos comprar, os sacos estão ali outro saco tá aqui comigo tá aqui agora é só testar em casa vamos testar pra ver se realmente é tudo isso que as pessoas estão a falar tudo isso que as pessoas mostram que é e é isso a pessoa que me enviou isso tudo é rica, é milionária até porque gastou 32 mil quanzas só em comidas por isso eu vou mostrar pra você quem ele gastou Boxmaster Zinger acho que é isso tá onde? que esse hambúrguer aqui o pão é pequeno eu não sei, eu não sei porquê mas os hambúrgueres que eu compro os pão são muito grandes mas esse aqui é pequeno dentro tem batata tem tomate eu juro, eu tipo, não vou comer isso eu vou levar isso no museu tem frango e tem alface esse é o Boxmaster duas batatas que é essa aqui tem essa aqui batata mini essa batata aqui outra tá aqui duas batatas minis tem sanduíche sanduíche tower tá aqui o sanduíche tower é a mesma coisa são sanduíches simples só tem realmente também frango e tomate esse tipo tão esse tipo tão nos enganar sério e a mesma coisa mesma coisa twist hein? twister tão a vender twitter esses twister esse negócio aqui que eu pensei que é prego no pão eu também não sei como é que é prego no pão porque nunca comi esse negócio aqui twitter esse negócio aqui que dentro dentro tem tá tipo faíta além de tá tipo faíta tá tipo aqueles pães de filme da igreja filme de Jesus aquele pão que fala multiplicar tá aqui esse pão aqui dentro tem frango e a pão abençoado dentro tem frango tomate e alface maionese ingredientes desses são todas as mesmas coisas tem batata grande que é essa aqui batata grande eu acho que não faz nenhuma diferença com a batata mini eles só acrescentaram duas batatas num saco não sei porquê tá aqui tá mas é sério eles só acrescentaram duas batatas num saco coronel burgers esse grande aqui de 14 mil quanzas esse aqui 14 mil quanzas isso é ser rico eu 14 mil quanzas é minha propina mas enfim dinheiro também não tá certo no meu box tem coronel burgers coronel burgers eu não sei porquê acho que é pelo nome mesmo coronel coronel é quem tem dinheiro então talvez seja isso e tem esse aqui boxmaster tem o boxmaster boxmaster ahn quanta tipo caixa de telefone essa aqui boxmaster é a mesma coisa que tem dentro do twister que é frango tomate alface queso derretido é a mesma coisa eu não sei um é twitter outro é é que boxmaster pro normal que essa aqui custou 200 quanzas 250 quanzas ou seja dinheiro de táxi eu vou beber gazoso eu vou pra um táxi é pra escolher a água pura custa 900 quanzas é 900 a água é 90 bebo da torneira a cuca eu só quero falar que eu não bebo futebol angola é cuca cuca custou 170 quanzas tá caro é não é que eu bebo tipo eu só tô falando tá caro porque meus amigos bebem eu às vezes compro deles né mas tá caro nutre não tem preço ah tá aqui 650 quanzas 650 quanzas faço sumo de munqua ou de limão e essas garrafas grandes aqui tipo coca cola sprite e fanta custaram cada 850 quanzas não sei quanto é que é em libra mas talvez é pouca coisa mas é isso acho que já terminei aqui fala aí companheiro Janique Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.